Eis-me, Senhor, aos teus pés para te adorar De coração sincero quero me consagrar Eis que estou disposto a te obedecer Mas só com teu auxílio eu poderei vencer Com teu poder somente teu servidor serei A paz que tu me deste ao mundo anunciarei Eis que estou disposto a te obedecer Mas só com teu auxílio eu poderei vencer Humildemente aguardo Teu santo cooperar Em tua sã palavra Vou sempre confiar Eis que estou disposto a te obedecer Mas só com teu auxílio eu poderei vencer Mas só com teu auxílio eu poderei vencer Amém Amém